Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e, como prometido, hoje nós estamos aqui para visitar vocês no The Sims Mobile. O último vídeo de visitando meus inscritos no The Sims Mobile chegou a 1.500 visualizações e eu tinha prometido que se eles chegassem a 1.500 views, eu iria gravar um terceiro visitando meus inscritos. Dessa vez eu fui mais rigorosa, fui mais organizada. Ó, isso aqui foram... São as pessoas que eu já visitei, então eu consegui organizar certinho. Olha só, eu não tenho mais nada na minha caixa de entrada, entende? Tá tudo certo, eu acho, porque ela ficou bem empolgada que tinha muita solicitação. Eu só deixei as pessoas que entraram hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 7 de dezembro, aqui. Eu só deixei as pessoas que entraram hoje. Deu muito trabalho ficar pagando todo mundo que não entrava mil anos atrás, sério, deu bastante trabalho. Porque o que isso significa? Significa que a pessoa tá jogando ainda, né? Ela é ativa no jogo e provavelmente ainda me assiste. Se eu te visitar e você não me assistir, eu vou ficar chateada, porque muitas pessoas que eu visitei não viram o meu vídeo, nem comentaram, não falaram nada e eu fiquei meio chateada a respeito disso. Então agora eu fiz todo esse trabalho, me esforcei bastante pra pegar as pessoas ativas e que me pediram em amizade, enfim. Pra poder visitar e ter um retorno legal pra vocês verem eu reagindo à casa de vocês. Então hoje o vídeo é focado nisso. Mentira que na verdade a gente vai primeiro fazer o aniversário da nossa pequena Jane aqui. Oi Jane, hoje é seu aniversário. Então ela vai virar uma criança, né? Uou! Ela virou uma criança muito gatinha, muito linda. Ela ainda tem que virar adolescente, né? Eu não sei. Que horas que ela vai virar, nunca? Vai demorar muito? Vamos arrumar ela? Ai, meu Deus, esse cabelo é muito lindo. Eu vou deixar o cabelo. Ah! A gente nunca teve uma menina, né? Então é diferente. Ah, vamos deixar ela assim. Eu gostei. Nossa, ela ficou a cara do Fred, né? Ela ficou muito parecida com a Salete. Eu tô um pouco chocada, assim. Doido? Que doido! Meu Deus, que doideira! Ela ficou a cara da família mesmo. Adorei. Agora sim a gente tá livre pra visitar. Então primeiro, vou começar pela pessoa que está no topo da lista, porque ela deve ter uma casa magnífica. Ele, no caso, Josué. Vou... Tô indo aí. Tindom! Cheguei! 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 Cheguei, garota! Cheguei! Nossa! Tem uma pessoa brilhando aqui. Vamos ver primeiro, então, em volta da casa. Nossa, tem até uma quadra de basquete. Parece aquelas mansões de pessoas youtubers, vloggers. Linda, linda, linda. Agora a gente vai ver o primeiro andar. Eu não sei só por onde entra, pera. Por onde eu quiser, aparentemente, né? Ah, acho que é aqui a entrada. Entendi. Tem até um slipperama, uma luz bem legal aqui, que mostra tipo um universo. Isso aqui é um bar? É, é um bar. Ah, já temos um quarto aqui. Nossa! Gente, eu não sabia que tinha isso. Olha isso que perfeito, esse computador gamer. A tela tá certinho. The Sims, você... Isso é perfeito, entenda. Não tanto. Não vou mentir. Nossa, caramba, que incrível. Esse quarto tá maravilhoso. Ele é um hamster. Hamster, agora vamos subir. Ah! Tá em construção, galera. Tá em construção, a gente só tem isso aqui pronto. E ele já tá com o maioral da cidade ali. Muito legal essa casa, Josué. Nossa, é incrível. Agora vamos procurar a pessoa que entrou por último, assim, mais perto. 44 minutos, sim. Alguém que entrou a 44 minutos? Não. Então vamos visitar a casa da Duda, porque ela entrou faz bem pouquinho tempo. Tá, vamos ver primeiro de longe. Ah, que linda essa casa. Nossa, gente, uma casa super americana. Não tá insistindo essas ideias, assim, com o Pinterest, vendo as casas, assim, falando Nossa, vou fazer essa. Porque que visão, gente. Vocês podem ser arquitetas. Arquitetos, arquitetos, arquitetos. Tem uma história de uma mulher que projetou a casa dela no The Sims. É sério. Pois é, então. Vocês têm futuro. Vocês acham que joguinho não dá nada? Pode ser arquiteta ou até desenvolvedora de jogos assim como eu. Usa esse argumento com os seus pais. Ou quando alguém estiver te enchendo o saco, que você não para de jogar. Fala que você vai ser arquiteta. E daí você mostra a sua casa. Bom, vamos entrar aqui pela porta da frente. Tem até uma pó borá ali. Boa tarde. Tem uma coisa voando nas suas costas. O que é? Um extintor de incêndio. Cada coisa. Nós temos uma sala de jantar muito linda com um exaustor. Tem um exaustor na sala de jantar. Cara, ele tá realmente bugado com um extintor de incêndio. Uma sala de troféus. Que ainda está em construção. Tem umas coisinhas focas ali. Essas cozinhas maravilhosas que vocês fazem com a ilha. Lá fora tem um bar. Tem um bar. E uma mulher bem legal. Tá bom. No segundo andar nós temos uma sala de TV. Não. A casa toda chique. Uma TVzinha de tubo ali, né? Quarto de TV. Nossa, que lindo esses armários. Assim, mais alguma coisinha. É isso então. Toda a sua casa, ela é muito mara. Muito americana, eu achei. Gente, é impossível visitar 24 pessoas num vídeo só. Esse vídeo ia ter 40 minutos. E vocês sabem que eu já tô com nada de editar vídeo de 40 minutos que ninguém assiste, né? Então, vamos manter aí nos 10, 15, 20 minutos. Opa, vamos lá. A gente visitou o maioral da cidade. A gente vai ver agora deliciosamente luxuoso. Mamão com sal. Puts, que nome bom, hein? Vamos ver de longe primeiro. É uma casinha, assim, de um andar só. Tem um jardim bem massa. Uma fonte. Nossa. Mas essa casa... Tem uma pessoa azul. Adorei. Essa casa é muito moderna. Olhem só. Olha, tem só umas pessoas esquisitas aqui, mas eu adorei. Tô feliz de ter visitado essa casa. Olha isso. Como que tem essas coisas? Ô, 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 ô. Ô, eu quero ter essas coisas de bruxa. Como é que faz? Como que faz? Você vai ter que me ensinar, mamão? Discretamente elegante. Murilo agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver de longe primeiro. Nossa. Ele tem neon na casa dele. Cadê a janela dessa casa, meu anjo? Nós temos um pé direito bem alto. Ai, eu adoro quando vocês fazem quartos que tem, tipo, personalidades. Olha isso. O quarto tem personalidade. Isso é muito legal. Para de falar alto assim. Ah, tem mais um andar. Espera, ele fez tudo isso com sacos de luz. Mora uma galera aqui, né? Tem um milhão de cama. Agora a gente vai ver a casa do Diane. Ou da Diane. Porque tem uma foto. Eu nunca vi ninguém com uma foto no The Simpon Bile. Ah, é uma casinha T, né? Que ela tem o formato T. Ai, vocês sabem ornar as cores muito bem. Sério? Você já viu minha casa? Já. Inclusive, muita gente já comentou assim. Nossa, Isa, muda sua casa. Com dó de mim. Vamos ver a última pessoa da minha lista. E daí a gente volta lá para os primeiros. Nossa, até essa pessoa tem uma casa mais diferente que a minha, né? Cristo, ele prendeu a mulher aqui dentro. Levi, isso aqui não é o desses três, não. Você não vai matar ninguém prendendo dentro de um cômodo. Vamos visitar agora a Chris Jelly. Nem sei qual eu tô inventando. Uou! Caramba! Nossa, gente. É um cubão, assim. Olha, tem até um bagulho esquisito aqui saindo pra fora. Como é que esse cubo... É um cubão dividido em cubinhos, mas tem uma disposição muito legal, assim. Eu gostei bastante, sabe? Pra falar a verdade. Oh, agora tem uma dúvida. Se você tem duas famílias, elas estão em duas casas diferentes. Qual que eu tô visitando? Tá enfeitada a casa dela. Nossa, é uma casa muito chique. Ai, olha esses fofinhos. Nossa, tá muito fofo esses fofinhos. Meu, eu tô aparecendo muitas coisas que eu fazia no The Sims 3, que era tipo um cubão, assim, dividido em cubinhos mesmo. Porque habilidades aqui não tem. Uma cozinha, conceito aberto. Uma sala de estudos. O que é isso na mesa? Não vai querer descrever, que amor. Olha, aqui fora tem tipo todo um jardim trabalhado, um perama. Um hamster lá fora? Coitado, bota esse hamster pra dentro, mulher. Segundo andar, a gente tem conceito de quarto, entendeu? Pô, isso é muito legal. Nossa, gente, vocês não estão entendendo o quão similar é as minhas casas do The Sims 3. Elas ficam exatamente dessa forma. Com a minha mulher que tava aqui. Elas ficam exatamente assim. Vamos visitar a Grazi agora. Ah, Grazi, não tem muita coisa na sua casa. Desculpa, eu cheguei no meio da mudança, né? Perdão, perdão. A Urinda agora são pessoas que ainda tem a casa parecida com a minha, né? Que no caso é a casa do início. Ou elas estão fazendo um cubão, que eu também faço no The Sims 3. Fazia, né? Porque hoje em dia eu baixo casa. Por último, nós iremos visitar a casa dessa pessoa que tem nome muito inusitada. Que é a Doce Novembro 23. Olha só, tá. Nossa, que clima diferente, né? Tem bastante tijolo, ela gosta bastante de alvenaria. Caramba, é um clima, sim, bem diferente das outras casas que a gente visitou. Ai, eu adorei essa casa, adorei o clima dela. A vibe que ela nos traz. Ai, meu Deus, uma salinha de planta. Incrível, gente. Perfeita pra fechar esse vídeo. E aí, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram das casas que apareceram? Qual foi a sua casa favorita? Conta pra mim. Eu não sei qual foi a minha casa favorita. Eu gostei de uma coisa de cada casa, assim. Nossa, não consigo escolher. Me fala aí o que você achou desse vídeo. Me fala aí o que você achou dessa visitação toda. Se você gostou e tudo mais. Conta pra mim. Conta pra mim. Se você foi visitada ou visitado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário e de me seguir no Instagram. Tchau!